Então, começando agora esse webinário para falar sobre como o Dragon Dream e outras metodologias podem nos ajudar a encarar conflitos. Eu sou o Gabriel Siqueira e eu estou no meio de um blackout, então por isso que eu estou bastante no escuro aqui. Estou usando 3G, então pode ser que a minha conexão caia. Mas assim que cair, eu vou tentar retomar a conversa, então vamos seguindo mesmo com essas interrupções. Se meu áudio começar a falhar muito, se a minha conexão estiver falhando, vocês me avisam também para eu não ficar achando que estou falando sem ninguém ouvir. A ideia é eu falar por uns 15, 20 minutos, uma provocação, talvez meia horinha, e aí a partir daí a gente realmente conversar mesmo, fazer um diálogo, aproveitar esse formato que o Zoom permite, que a gente faça rodar também, aproveitar que tem várias pessoas aí que são já do movimento também, para a gente também maximizar a inteligência coletiva. Mas eu vou começar citando as principais fontes para o que eu vou conversar agora, apesar de que muito está na minha experiência pessoal também, mas eu... Oi? Vamos lá. Voltei. Ok. Voltei, pronto. Então, eu quero honrar primeiro as fontes que me levam, que me trazem aqui. E a primeira delas é este livro aqui, Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Não só o livro, como a prática da comunicação não violenta. Eu acho que é uma das melhores ferramentas para a gente olhar para os conflitos nas nossas organizações, nos nossos projetos. Outra fonte também, que eu quero referenciar aqui logo de início, é o Nossa Vida como Gaia. Essa aqui é a nova edição em inglês, que tem algumas atualizações. Esse trabalho que reconecta, o Work That Reconect, da Joana Macy. E também a minha dissertação de mestrado sobre gestão de ecovilas. Ela está disponível no meu site, que é o irradiandoluz.com.br. E vocês podem encontrar a minha dissertação para baixar. Tem também um artigo que é um resumo dessa dissertação, onde eu fiz um mapeamento de 100 comunidades brasileiras. Olha, que maravilha. O pessoal tem algum áudio vazando aí. Eu não sei quem é que está com... Bota o áudio no silêncio aí, por favor. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Eu estou vendo que alguém está com o áudio vazando aí. Eu não sei quem que é. Eu vou desativar o som de todos aí, usando a minha prerrogativa. E aí, você curtiu bastante? Você conheceu bastante o lugar? Alô, alô? É o Eduardo. É o Eduardo. É o Eduardo. Eduardo, pode, por favor, desativar seu som? Ele não está nem ouvindo, né? Eu acho que ele não está ouvindo. Bota ele no silêncio aí. É, eu estou tentando, mas não está indo. Eu vou remover ele. Ele vai ser obrigado a ter uma ação ativa aqui. Tomara que ele volte. Bom, não sei se deu para escutar, mas eu estava dizendo que a minha dissertação está disponível no meu site também. E ela foi uma pesquisa que eu fiz com um mapeamento de mais de 100 ecovilas do Brasil. E diversas delas eu visitei presencialmente. E fiz esse mapeamento entre 2010 e 2012. Continua vazando o áudio dele. Eu não estou conseguindo tirar. Que coisa. Ô, Paulo, eu vou tentar te colocar de anfitrião. E aí, você vê se você consegue fazer isso. Tornar. Espera aí. Quem é a Maria? Alô, alô? Pessoal, peço desculpas aí mais uma vez. Vocês sabem que eu estou com esse problema do blackout aí. Então, realmente está difícil. Normalmente o Zoom funciona super bem para fazer essa mediação. Fica fácil desativar o som das pessoas. Mas acho que por conta da minha conexão não está boa, também não está funcionando muito bem essa parte da moderação. Eu estou tentando colocar o Paulo de com anfitrião para ver se ele consegue gerenciar isso para mim. Mas eu acho que a internet não vai permitir. Enfim, eu vou seguindo e a gente vai aí aos trancos e barrancos mesmo. E aí, eu começo falando um pouquinho sobre o nosso desafio de estar trabalhando em grupo. A ideia do Dragon Dreaming é uma metodologia da gente estar trabalhando coletivamente. Da gente maximizar a nossa inteligência coletiva. Então, isso pressupõe que a gente vai estar trabalhando junto. A gente vai estar colaborando de alguma forma. Então, uma pergunta que vem naturalmente é de que forma que a gente pode colaborar e de que forma que a gente pode maximizar a nossa inteligência coletiva. E todo mundo que já trabalhou em grupo sabe que assim que a gente começa a experimentar um trabalho coletivo, que a gente está trabalhando na relação com outra pessoa, que não é a gente sozinho, acontecem conflitos. Então, o conflito é parte inerente da nossa vivência em grupo. E, no entanto, as nossas organizações, os nossos projetos coletivos, de uma forma geral, a gente costuma enfrentar dificuldade em lidar com conflitos. A gente tem a tendência a não reconhecer a existência de conflito. Isso eu observei, inclusive, em ecovilas bastante maduras que afirmavam que não tem nenhum conflito. Mas, quando você observa o dia a dia, você percebe que o conflito está lá. Quando não é mais possível negar o conflito, geralmente a coisa evolui para um segundo ponto, que é o de minimizar o conflito. Então, assim, o conflito existe, a gente reconhece que a gente está aqui em conflito, mas esse conflito não é muito importante, na verdade. A gente consegue lidar, não precisamos olhar para isso. Não é nada, bobeira, é só uma piada. Não, ele é assim mesmo. E a gente evita o conflito, minimizando ele. Outra maneira da gente lidar com os conflitos é a gente negar. É a gente tentar eliminar ele, de alguma forma. Então, não, eu não quero lidar com esse conflito, a gente precisa acabar com ele. E isso pode ser tanto tentar eliminar a questão que está fazendo surgir o conflito, como muitas vezes retirar alguém do grupo por conta do conflito. Existe um arquétipo que é bastante comum em grupos, que é o do contra. E se você trabalhou em grupo, provavelmente você já experimentou ter alguém que é o do contra no grupo, e a dificuldade que é trabalhar em grupo quando tem uma pessoa que manifesta essa posição do contra. Mas a verdade é que a pessoa que está sendo do contra, ela está manifestando questionamentos que estão em todos do grupo. Só que acontece que aquela pessoa que trouxe o conflito à tona, que trouxe a questão, ela sentiu mais forte aquilo e ela é obrigada a trazer e manifestar essa questão do contra. E, às vezes, bloquear uma decisão ou trazer uma discussão maior sobre alguma questão. E aí, a gente não pode entrar nessa de querer minimizar, porque, na verdade, a gente tem muito a ganhar com o conflito. E se a gente entende que, por trás de um conflito, sempre tem uma necessidade não atendida, a gente vê que o conflito aparecer e ter um personagem como esse do contra é essencial para a gente colaborar e maximizar a nossa inteligência coletiva. A gente pode olhar o conflito como um presente que está sendo oferecido para o grupo. Ele, geralmente, quando o conflito aparece, se a gente for olhar pela perspectiva da comunicação não violenta, todo conflito surge de uma necessidade que não foi atendida. E se a gente para para tomar consciência disso, fica muito mais fácil a gente avançar do que se a gente finge que esse conflito não existe. E, às vezes, é uma coisa muito simples o conflito. Não é nenhuma coisa grande que não pode ser resolvida pelo grupo. Tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos com juízes que trabalham com liberdade condicional. São os juízes que analisam pedidos de presos para liberdade condicional. E o que se observou é que eles fizeram uma comparação entre os diferentes horários do dia e qual é a probabilidade do juiz conceder uma liberdade condicional ou não. E o que eles perceberam é que, logo depois do almoço ou no início da manhã, a probabilidade do juiz dar uma liberdade condicional é de 60%. Que, provavelmente, tem muito a ver com o mérito dos casos e tal. Mas, logo antes do almoço e no fim do dia, que é quando o juiz está com fome ou está cansado, essa probabilidade dele conceder uma liberdade condicional cai para zero. Então, a minha dica é que, se você for preso nos Estados Unidos, leve um lanchinho para o juiz. Mas, o lance é que a gente, às vezes, não tem noção do quão irracional a gente é. Nós, seres humanos, nós somos animais e nós tendemos a nos considerar racionais demais. E, às vezes, a gente está vivendo conflitos que, na verdade, são coisas muito simples de resolver. Às vezes, uma parada de cinco minutos para alongar, para respirar, já é suficiente para dissolver um nó que está acontecendo. E uma das ferramentas que a gente usa bastante no Dragon Dreaming para dissolver esses nós é o Pinacari. Para quem não conhece o Dragon Dreaming, o Pinacari vem da inspiração aborígene. A palavra Pinacari vem da língua aborígene. E Pinacari significa escuta profunda. Então, o Pinacari é um convite para a gente dar uma parada. E, muitas vezes, quando a gente está vivendo conflitos em grupos, se a gente chama esse Pinacari e faz 30 segundos de silêncio, já é suficiente para dar uma baixada na energia e todo mundo se centrar novamente na conversa. E ir novamente buscando essa maximização da criatividade coletiva, da inteligência coletiva. Então, o Pinacari já é uma ferramenta muito útil para isso também. E a comunicação não violenta nos convida justamente a olhar para o conflito como uma força criativa, como uma maneira de a gente realmente encarar os conflitos, encarar um ao outro. E aí, a gente olhando para os conflitos, a gente fica mais fácil da gente atender às necessidades. Uma coisa que as Ecovilas costumam usar e que é muito interessante, eu acho, algumas Ecovilas usam e que eu acho que é bastante interessante da gente pensar quando a gente está tentando dimensionar os conflitos nos nossos projetos e nas nossas organizações, é a questão de ter uma cola. A cola é uma visão compartilhada, é uma missão coletiva das pessoas que estão ali juntas. No mundo das empresas, a gente chama isso de missão, visão e valores. No mundo das Ecovilas, isso é chamado de cola. Mas, basicamente, é ter uma visão comum sobre o projeto. Algo que seja conversado, que seja acordado entre os participantes do grupo e que vai ser o nosso ponto de encontro. Então, quando emerge um conflito, quando uma questão fica difícil de ser lidada em grupo, a gente pode recorrer ao nossa visão comum. A gente pode voltar àquela nossa cola e aí fica fácil da gente se recordar de por que a gente está junto aqui. Outra questão que eu observei em comunidades, em grupos, que ajuda muito a lidar com conflitos, é ter acordos claros e transparentes. Então, a gente prevê já desde o início questões difíceis, como a gente vai terminar a nossa organização, o que acontece se uma pessoa decide sair, o que acontece se a gente não consegue conversar mais. Então, aproveitar esse momento inicial de entusiasmo. Ah, eu esqueci de comentar que nessa questão da visão compartilhada, para quem não conhece o Dragon Dreaming, a principal ferramenta para a gente construir essa visão compartilhada é o círculo dos sonhos, que é uma metodologia da gente enroda, escutar e colher os sonhos do grupo para o projeto. E aí, avançando um pouco, nessa questão dos acordos claros e transparentes. Nos cursos Dragon Dreaming, geralmente, quando a gente faz, a gente costuma começar com essa parte dos acordos. Eu, pelo menos, faço assim quando estou facilitando um curso Dragon Dreaming, que é esse processo realmente da gente delimitar o nosso grupo, delimitar o nosso projeto, criar as bordas dele, criar realmente o que nos faz estar aqui juntos e quais são os nossos acordos coletivos para que esse grupo funcione. Então, as ecovilas que tendem a ter um sucesso maior, elas, por exemplo, usam bastante esse mecanismo também da transparência. E aí, com os acordos claros, bem definidos, e uma visão clara, uma visão compartilhada, a gente pode também dimensionar espaços e instâncias para que os conflitos aconteçam. Então, uma coisa que eu acho bastante legal, que eu já vi em várias ecovilas, é você prever estágios do conflito. Então, num primeiro momento, quando o conflito emerge, o ideal é que ele seja lidado diretamente. Desculpa, gente. Então, quando o conflito começa a emergir, o ideal é que a gente faça uma resolução direta dos conflitos. Então, que as pessoas lidem diretamente. Então, se eu tenho um conflito com o Paulo, eu já vou lá e procuro o Paulo para falar sobre o conflito. Eu evito triangular. Então, uma comunicação direta e clara. E aí, o Dragon Dream nos faz convite e a comunicação não violenta vai nos convidar para olhar para as necessidades não atendidas. Então, se eu estou tendo um conflito com o Paulo, qual é essa necessidade não atendida que está por trás desse conflito que está emergindo? Então, olhar para a necessidade e procurar essa comunicação direta. Então, eu olho para mim, eu vejo qual é a minha necessidade não atendida. Eu procuro descrever para o Paulo em que situação que essa minha necessidade não atendida emerge na relação com ele. E aí, eu posso falar como eu me sinto quando isso acontece. E aí, no fim, eu posso fazer um pedido para o Paulo. E o Paulo tem toda a liberdade para dizer sim ou não. Então, esse seria o caminho mais harmônico para a gente lidar com um projeto. Um conflito dentro de um projeto colaborativo. Se não funciona a comunicação direta, a gente geralmente recorre a um mediador. Então, isso teria um segundo nível de resolução de conflitos, que é um mediador do nosso próprio grupo, da nossa própria comunidade. Então, a gente convida alguém que é reconhecido na nossa comunidade como alguém que media diálogos, que media conflitos, e convida essa pessoa para fazer essa mediação. Então, por exemplo, o Virgílio é uma pessoa do nosso grupo, que eu confio bastante, que o Paulo também confia. Eu sei que ele também vai se sentir à vontade para mediar essa conversa. Então, eu falo com o Paulo, eu vejo se ele consente. A gente convida o Virgílio para vir mediar essa conversa. Se não funciona essa mediação pequena, a questão pode ser levada para o grupo, se ela for uma questão que diz respeito ao grupo. E aí, às vezes, o conflito está emergindo entre eu e o Paulo, mas, na verdade, é uma questão de um acordo que vai impactar em todas as pessoas do grupo. Isso pode ser levado para o grupo ou não. Se o conflito não é resolvido dentro desse âmbito do grupo ou do mediador externo, aí existe uma possibilidade de buscar uma ajuda externa. Então, eu convido um mediador de conflitos que seja de fora do grupo, que não está participando diretamente, então, que não vai ter uma necessidade sua pessoal envolvida também nesse processo. Então, por exemplo, a gente convidaria a Flávia. A Flávia é uma pessoa que a gente conhece, que ela não está dentro do projeto. E a gente convida ela. Flávia, a gente está com esse conflito aqui dentro do grupo. Você que é de fora, você pode vir nos ajudar a facilitar essa conversa. Aí a Flávia vem. E aí, existe, inclusive, uma figura jurídica que é reconhecida no Brasil, em vários países do mundo. Eu não sei como é que é em Portugal, depois, se o Virgílio puder até comentar, mas que é o do árbitro. Então, ele vem para mediar uma relação. Ele é uma pessoa que é formada, o árbitro faz uma formação jurídica mesmo para poder fazer esse arbítrio. E ele funciona quase como um juiz de paz. Ele vai intermediar uma questão. E isso evita a judicialização. Então, ter todas essas etapas, elas previnem que a gente precise levar à judicialização do conflito. Porque quando a gente não consegue resolver o conflito, nem com a mediação externa, isso eu já vi acontecer, tanto em Ecovilas, quanto em ONGs, quanto em projetos colaborativos. Oi, oi. Voltei. Voltei. Pronto. Eu já estou encerrando essa parte também. Aí a gente pode abrir um pouco para circular, porque acho que eu estou fazendo várias provocações também que eu gostaria até de escutar, que eu sei que tem bastante gente aqui no grupo que tem experiência com isso. Mas acho que toda essa dimensão dos conflitos, elas são maneiras da gente evitar a judicialização. Eu já vi a judicialização de conflitos, ou seja, a gente entrar na justiça para resolver um conflito, acontecer tanto em Ecovilas, tem muitas Ecovilas que chegam nesse grau de conflito que as pessoas não conseguem dialogar e entram na justiça e brigam na justiça, quanto também ONGs que entram com questões trabalhistas e outros projetos colaborativos que eu já vi serem judicializados também, inclusive relações de casal. Isso aqui, tudo que eu estou falando, eu estou falando para projetos colaborativos, mas eu acho que a gente pode encarar isso, inclusive nas nossas relações mais próximas, da gente ter um contrato claro em algumas relações nas quais a gente começa Alô? Voltei? Enfim, aproveitando que a minha internet está falhando também, eu queria abrir um pouco a roda agora e escutar. Eu acho que eu trouxe alguns elementos aí, algumas ferramentas, eu vou fazer essa breve recapitulação. Eu comentei sobre ter uma visão compartilhada e aí o Dragon Dreaming nos ajuda com o círculo dos sonhos. Eu comentei sobre a gente dimensionar acordos claros e transparentes e elaborar missão, visão e valores. No Dragon Dreaming a gente tem a questão dos objetivos, objetivos específicos e objetivo geral que a gente costuma utilizar no Dragon Dreaming para formular um pouco disso. E tem também a questão dos acordos que a gente usa nos cursos Dragon Dreaming, como usar os sinais de concordo, de silêncio, da raposinha, que alguns grupos usam. Enfim, a gente usa acordos, geralmente em grupos também. Então, essa questão dos acordos e da gente dimensionar instâncias do conflito. Então, para que a gente já preveja que os conflitos vão acontecer, porque eles são inerentes às relações humanas, a gente não tem como evitar. E, ao mesmo tempo, muitas vezes eles trazem presentes. Então, a gente também pode escutar os conflitos. E aí eu lembro da sociocracia também, que é uma visão da objeção, quando a gente está tomando uma decisão, que é da gente realmente reconhecer que quando surge um conflito, na verdade existe algo ali para o qual o grupo precisa olhar. E, às vezes, é um presente para o grupo, algo que a gente não tinha percebido antes e que alguma pessoa do grupo está trazendo e que precisa ser escutada e que vai melhorar o nosso projeto, vai melhorar as nossas propostas. Então, nessa primeira rodada, nessa primeira conversa sobre conflitos, era isso que eu tinha para trazer. Eu queria abrir um pouco a roda e queria ver se alguém gostaria de acrescentar ou comentar alguma coisa. Paulo, Virgílio e também outras pessoas que estão aí na conversa. Glória. Oi, Gabriel. Então, eu achei que foram muito provocativas as tuas colocações. Eu acho que a ideia de realmente criar acordos logo na partida, acho que ajuda o grupo ter um propósito. mas eu acho que a gente precisa também explorar como isso acontece, porque, na verdade, eu acredito que não é da nossa cultura, eu sinto isso, que muitas vezes as pessoas não gostam de expressar a sua insatisfação com o outro. Elas não têm segurança para fazer isso. E, às vezes, essas coisas não ficam explícitas. E, à medida que o tempo vai passando, essas emoções, esses desgastes, eles vão se acumulando. E, quando eles explodem, explodem de uma maneira que não é bom nem para a pessoa e nem para o grupo. Então, eu penso que um desafio que a gente precisa trabalhar nos grupos é realmente essa coisa de buscar a transparência e a confiança entre as pessoas. Das pessoas realmente não deixar nada escondido. Olha, estou insatisfeito com você. E, por outro lado, as pessoas têm a maturidade de acolher essa insatisfação como um processo de crescimento. E aí é o que eu acho que onde é o nosso maior desafio. É que nem sempre a gente gosta de ouvir aquele comentário de uma pessoa em relação à sua atitude. Enfim, mas eu acho que é um bom tema para a gente explorar no nosso curso. Com certeza, Paulo. Com certeza. Eu acho que você tocou numa palavra-chave aí, que é confiança. Inclusive, nos cursos Dragon Dreaming, nesse curso avançado que a gente vai realizar em Brasília agora, quer dizer, na Chapada dos Readeiros de 8 a 15 de julho, a gente vai ter várias vivências onde a gente vai estar construindo essa confiança. Eu acho que o Dragon Dreaming como metodologia, e as pessoas que costumam facilitar o Dragon Dreaming e utilizar, prezam muito por essa construção da confiança. Eu acho que tudo isso que a gente estava conversando, esses elementos aí, eles têm a ver com essa construção da confiança e com a manutenção da confiança também. Eu acho que as Ecovillas elas são um laboratório interessante para esse tema, porque muitos projetos de Ecovilla, eles começam com pessoas que são amigas. Então, o nível de confiança está lá em cima. Mas é difícil, é muito raro que esse nível de confiança se mantenha lá em cima sem um trabalho ativo do grupo de manter, de construção de confiança constante mesmo, de usar mesmo encontros, metodologias para construir essa confiança. E aí tem uma outra particularidade que a gente vive em sim comunidade, que a gente vai estar vivenciando nesse encontro lá na Chapada dos Jardes. Está cortando essa última fala sua, Gabriel. Cortou. Tá. Gente, olha, acabou de voltar a eletricidade aqui em casa. Eu vou até tentar ligar outra conexão agora. Então, a tendência aqui vai melhorar. Eu vou ligar outra conexão aqui e nós vamos seguir. Se der uma falhadinha... Oi, gente. Voltei. Então, estão me ouvindo? Estão ouvindo bem? Sim. Estão ouvindo bem agora. Que bom. Enfim, a gente está desenhando o curso, né? Paulo e Virgílio estão aqui. Vão ser os dois dos meus companheiros aí de facilitação. Paulo César, de Brasília. Virgílio Varela, de Portugal. E a Glória, que está aí como rede Dragon Dreaming Brasília. A Glória está na organização desse grande encontro que a gente vai fazer aí, que é o curso avançado de Dragon Dreaming, que vai acontecer na Chapada dos Veadeiros de 8 a 15 de julho, em Cavalcante, Chapada dos Veadeiros, Goiás. E a gente tem conversado bastante, né, Paulo e Virgílio, sobre essa questão da vivência de comunidade. O desenho que a gente está fazendo da programação do nosso curso, ele vai prezar muito por essa construção de confiança que é tão importante para a comunidade. E é algo que é muito natural em muitas Ecovilas, eu comentava sobre o fato de que muitos amigos resolvem criar Ecovilas juntos e aí o nível de confiança fica alto. Mas aí é importante que a gente consiga manter a moral do grupo alta e a conexão do grupo alta também. Às vezes acontecem coisas, como você falou, né, Paulo, que às vezes eu fico com dificuldade de me comunicar. Eu estou com um incômodo, mas eu não quero trazer para o grupo, porque eu não quero trazer conflito, eu não quero trazer desconforto para o grupo, né, eu não quero deixar as pessoas preocupadas ou, né, ou gerar alguma instabilidade, então eu fico quieto, né, mas aquele conflito, ele está vivo em mim, né. E uma particularidade das Ecovilas, né, que geralmente quando a gente está num projeto colaborativo, num grande centro urbano ou num lugar onde tem bastante gente e a gente convive com outras pessoas além daquelas do projeto, é fácil a gente dar uma engavetada no conflito, né, a gente fingir que ele não é tão importante assim. Então, às vezes, a gente está com a chapa bastante quente durante o encontro de trabalho e tal, né, o conflito está ali bastante marcante, mas aí a reunião acaba, cada um vai para a sua casa, encontra a sua família, né, ou encontra amigos, vai tomar uma cerveja com os amigos, né, vai fazer outra coisa e desbaratina, né. E aí aquele conflito que parecia grande, ele fica menor e a pessoa deixa de olhar para aquela questão que estava emergindo, né. A gente evita trazer à tona a questão. Nas ecovilas, isso não acontece, eu acho que isso que é uma coisa interessante que a gente vai poder vivenciar também, estando lá nesse curso que é imersivo, né, que a gente vai estar dormindo e acordando juntos e compartilhando todas as refeições, é que, né, tanto no horário de trabalho, quanto no horário de lazer, quanto no horário de descanso, a gente está convivendo com as pessoas, né, então, as relações, elas ficam mais próximas e ficam mais intensas também. Então, se eu tive uma reunião que foi difícil com uma pessoa e aí eu tento fingir que está tudo bem, fica mais difícil eu fazer isso se eu vou encontrar a pessoa logo na saída da reunião e a gente, né, eu vou ali na cachoeira para esfriar a cabeça, mas a pessoa vai estar ali na cachoeira também, então, né, acaba que a gente é obrigado a olhar muito mais para os conflitos quando a gente está convivendo juntos, né, então, essa oportunidade da gente estar na convivência na verdade é uma oportunidade da gente realmente aprofundar a relação, porque depois que eu tive um conflito com você dentro do grupo e tal, a gente pode ir realmente para a cachoeira, sabe, eu e você para dialogar e aí a gente pode realmente, sabe, se conhecer melhor, né, eu posso entender qual é a sua necessidade não atendida, você pode me dizer também qual é a sua necessidade não atendida, né, e aí isso é uma riqueza muito grande, a gente vai se conhecer melhor, né, eu vou ter uma empatia maior por você porque eu vou poder me colocar no seu lugar, né, então, é a gente olhar também para o conflito como uma oportunidade da gente realmente aprofundar as nossas relações, né, eu acho que esse é um ganho da gente estar vivenciando a comunidade, vivenciar um curso imersivo, né, é a gente ter a oportunidade de não só ter relações de trabalho, mas criar realmente relações de de parceria, de amizade, de, né, de realmente, assim, de colaboração, né, de sentar junto para comer e perguntar mais sobre a vida da pessoa e conhecer a história de vida dela, né, ter momentos de encontro informais também, né, são super importantes, né, e eu acho que isso são algumas das coisas que a gente está sonhando, né, para esse encontro na Chapada, que é ter essas vivências de vida em comunidade mesmo, né, imersivo, estando ali por oito dias juntos, sonhando, planejando e criando juntos projetos colaborativos, cocriando a vivência do curso, né, então acho que vai ser muito rico isso, né, essa oportunidade de estar todo mundo junto. Não sei se alguém quer colocar alguma coisa, Virgílio, Paulo, qualquer outra pessoa aí também. Gabriel, adorei a tua exposição, achei-me bem bem interessante, muitas coisas que tu falaste aqui ressoam, aqui em Portugal nós temos a figura do mediador e do árbitro, nós temos uma organização que são julgados de paz, são pessoas que são formadas para mediarem conflitos, para serem árbitros também, em situações de conflitos, vêm numa instância antes de ir para o tribunal, muitos dos conflitos se resolvem antes de ir para o tribunal, entre casais, pequenas disputas, etc, então já acontece aqui. Eu gostei muito de ouvir também os vários estágios que tu mencionaste sobre a resolução de conflitos, isso ressoa muito com o trabalho também do Scott Peck que é citado no Dragon Dreaming, que ele fala nas várias fases da construção de uma comunidade, começando por uma pseudo-comunidade em que as pessoas de facto aí não dizem aquilo que pensam, são muito delicadas umas com as outras, amigáveis, há conflitos, mas não falam e depois caminha para o caos em que aí as pessoas já não conseguem aguentar e falam aquilo que lhes preocupa, as suas frustrações e o Scott Peck fala nessa ideia da beleza do caos porque é lá que está toda a energia de transformação e depois vem uma fase que ele fala no esvaziamento em que a pessoa aí reconhece, consegue conectar com o outro, reconhece que também pode ser vulnerável, que também se pode abrir e esse esvaziamento é deixar também todas essas lentas que criam o conflito, não é? E só depois é que ele fala na verdadeira comunidade em que as pessoas já criam acordos e como tu mencionaste bem, logo no início esses acordos são fundamentais para um entendimento. Então gostei muito dessa fala, também me interessa muito esta questão da confiança, como que se cria confiança dentro de um projeto e de uma comunidade, me vem à cabeça duas coisas, uma no Dragon Dreaming a ideia de ganha-ganha, ganha-perde, que eu acho que é essencial também falar nesse entendimento o que é que a ganha-ganha, o que é que a ganha-perde e o que é que essa arra que está para além de eu ou tu termos razão, mas um meio-termo, não é? E acho que na conversa do conflito esse conceito do ganha-ganha é muito importante porque por vezes em contexto de formação eu pergunto nas discussões o que é que vocês acham que está a acontecer? Está a acontecer ganha-ganha? O que é que vocês conseguem ver? E aí os próprios conseguem entender os seus padrões que reconhecem que estão a jogar um jogo de poder sobre o outro, que estão a jogar um jogo em que o outro tem poder sobre ele, então tudo isso torna-se essencial ter essa linguagem comum porque aí conseguimos apontar o que é que está a acontecer. E o que tu mencionaste sobre a comunicação não violenta é fundamental, não é? Como é que nós temos uma linguagem ou uma forma de comunicar que parte das necessidades, parte do que está vivo em nós para depois mencionar sentimentos e pedidos claros. Eu queria acrescentar também que mesmo no Dragon Dreaming nós temos uma curva muito interessante que fala sobre os resistentes ativos, os apoiantes ativos e como transformar um resistente ativo num apoiante ativo e aí entra a beleza também da escuta que tu mencionaste do Pinacari e da comunicação carismática são ferramentas que estão presentes na metodologia. Então achei muito interessante e queria só acrescentar estas duas noções que me parecem que podem trazer-nos também para dentro do diálogo do Dragon Dreaming. Legal. Nossa, muito legal, Virgílio. Gratidão aí que acho que complementou muito. Muito legal mesmo. Então, eu só queria também deixar aqui para as pessoas que estão ouvindo como é que eu estou a gente está sonhando aqui como é que vai se dar isso na prática. Um curso avançado de Dragon Dreaming a gente vai realizar um projeto real. Nós vamos formar um time de pessoas que vão sonhar um projeto, vão planejar esse projeto e vão realizar esse projeto e também celebrar. E dentro dessa jornada como as pessoas não se conhecem elas vão se conhecer lá na hora possivelmente vão ter pessoas com personalidade diferentes e os conflitos vão aparecer naturalmente quando a gente vai começar a fazer o projeto. E isso vai ser uma oportunidade rica porque aí a gente vai estar num ambiente de aprendizagem e vai ficar começar a se perceber os conflitos aparecerem e como é que a gente vai lidar com ele dialogando com a pessoa com a qual a gente tem um conflito e trabalha isso de uma forma mais segura mais madura mais inteligente. Então eu acho que esse é o nosso desafio no curso avançado de Dragon Dreaming é deixar que o conflito realmente apareça e a gente vai celebrar ele mas como lidar com esse conflito para que a gente quando a gente sair dessa formação a gente for no nosso dia a dia nos nossos projetos nas nossas comunidades a gente realmente ter essas ferramentas para lidar com essas emoções. Legal, Paulo. Muito massa mesmo. Obrigado, Paulo. Está muito muito bem encaixadas as falas assim parece até que a gente ensaiou. Muito legal mesmo. Eu abri uma enquete aqui até para a gente ter uma noção do público como praticamente nós três só que estamos falando até para entender um pouco se as pessoas conhecem o Dragon Dreaming ou não que estão aí acompanhando e estou vendo que a maioria já fez curso ou já participou de projeto um ou outro que ouviu falar mas não conhece bem isso é bom também para a gente ter um termômetro uma coisa que acho que é importante a gente falar sobre esse curso que a gente está organizando aí na Chapada dos Deadeiros é criar um curso avançado de Dragon Dreaming o que significa que é indicado que as pessoas que vão participar tenham feito um introdutório ou tenham participado de um projeto Dragon Dreaming pelo menos mas ao mesmo tempo nós também queremos ser inclusivos então se é o caso por exemplo dessa pessoa que registrou aqui que ouviu falar mas não conhece bem ainda o Dragon Dreaming nós vamos ter esse cuidado também de procurar incluir as pessoas que não conhecem então o curso introdutório ele é um pré-requisito mas ao mesmo tempo a gente procura ser bastante inclusivo e por falar inclusivo eu acho que seria legal também Paulo falar sobre a vaquinha que está acontecendo e até convidar quem está assistindo para apoiar porque a gente está fazendo um processo que tem muito a ver com o Dragon Dreaming também que é da captação empoderada de recursos que é uma das etapas que a gente vai estar trabalhando nesse curso avançado de Dragon Dreaming que é a maneira como o Dragon Dreaming olha como a metodologia encara a questão da geração de recursos da captação de recursos e o Virgílio trouxe já um desses aspectos na fala dele que é a fala carismática e o ganha-ganha e esses dois elementos são bastante presentes nesse processo de captação empoderada de recursos do Dragon Dreaming e a gente está agora com um processo ativo de captação empoderada de recursos para pessoas que não têm condições de pagar o curso avançado poderem fazer então o Paulo se puder falar um pouquinho mais sobre isso Paulo ok eu até podemos falar mas eu acho que antes Gabriel eu queria ver se as outras pessoas que estão nos ouvindo ainda sobre esse tema da questão dos conflitos se gostariam de fazer algum questionamento alguma dúvida alguma pergunta porque esse curso também ele vai ser cocriado pelos alunos então vocês pudessem também apontar questões que vocês gostariam que talvez não foram abordadas para a gente para a gente ir também moldando esse curso alguém aí que gostaria de ainda em cima da questão dos conflitos falar um pouquinho sobre isso legal Paulo bem colocado para a gente não abrir assuntos demais né Oi Oi estão me ouvindo? É a Mangala sim então vou participar do curso estou animada e eu já moro assim numa comunidade que começou como proposta de comunidade mas está mais cada vez mais próximo a um condomínio mas já tem 25 anos que a gente está nessa história e assim eu gostaria de no curso ter oportunidade de conhecer mais sobre a sociocracia eu acho que também é bem interessante para para resolver as coisas né quando você está fazendo um projeto colaborativo então é tipo um pedido legal Mangala a gente vai anotar aqui como uma uma proposta a nossa a gente eu eu pessoalmente tenho trabalhado três ferramentas que eu acredito que ajudam a trabalhar em grupo uma é o Dragon Dream como uma ferramenta de planejamento e ela também tem toda uma filosofia também que eu acho que vale a pena se aprofundar a sociocracia como uma ferramenta mais de tomada de decisão a governança do dia a dia eu acho que é uma ferramenta que ajuda e também agora eu estou fazendo uma formação de fórum também a gente pode já experimentar alguns alguns elementos nessa formação então a gente vai sim levar em consideração essa proposta o que mais gente quem mais gostaria ainda de trazer alguma questão que está te inquietando sobre conflitos como trabalhar o conflito além da CNV que é uma das bases do Dragon Dream legal foi bom até você ter falado isso de ser uma das bases do Dragon Dream só para reforçar que esses livros que eu mostrei logo no início o Nossa Vida como Guy o Trabalho que Reconecta da Joana Macy e da Molly Brown e o Comunicação Não Violenta do Marshall Rosenberg ambos são livros que servem de base para o Dragon Dream então para deixar claro que aqui a gente não está nem extrapolando muito e com relação a sociocracia eu acho que tem um elemento específico da sociocracia que eu acho que vale a pena a gente citar aqui dentro desse contexto dos conflitos que é o processo de tomada de decisão que eu acho que o processo de tomada de decisão da sociocracia S3 que é o consentimento eu acho que ela é um método que tenta corporificar o que a gente chama de Dragon Dream no Dragon Dream de ganha-ganha eu acho que a ideia do consentimento que é muito mais do que um consenso uma forma estruturada da gente chegar nisso eu acho que ela é uma maneira muito bonita da gente chegar lá então especificamente sobre o método de tomar a decisão do consentimento eu acho que a sociocracia realmente agrega bastante e antes de eu passar a palavra para a Enza que eu vi que ela levantou a mão também só colocar mais uma questão que eu acho que é bastante importante pontuar é que apesar da gente ter várias instâncias de resolução de conflito e um monte de métodos e a gente está falando aqui sobre várias maneiras de se resolver conflitos eu acho que é bom a gente dizer também que a própria CNV fala disso que nem todo conflito tem que ser resolvido às vezes ele só precisa ser olhado e reconhecido mas não necessariamente esse conflito tem como ser resolvido então acho que isso também tira um peso das nossas costas e diminui um pouco a pressão até sobre a mediação de conflitos que não necessariamente a mediação de conflitos vai trazer uma resolução mas só da gente estar trazendo luz para o conflito isso já é algo muito positivo então eu também queria comentar isso porque às vezes a gente fica um pouco com essa ideia de que isso me veio agora foi as falas do Virgílio do Paulo e não lembro mais quem também tinha comentado sobre isso de resolução de conflito eu acho que a gente também tem essa dimensão que só olhar para o conflito já é muito poderoso então só a gente reconhecer a existência dele às vezes já é mais importante do que a gente encontrar uma proposta de resolução de conflito Enza queria abrir para você agora que você está aí com a sua mão levantada pode abrir o seu áudio aí você está com o microfone no mudo aí Oi pessoal gratidão tudo bom Gabriel tudo bem então eu não peguei o início com os livros mas eu gostaria de deixar uma sugestão falar de perfis comportamentais a minha experiência tem sido muito positiva quando usamos uma ferramenta de perfil de avaliação de perfil comportamental tanto para o autoconhecimento da pessoa mas ele entender também aquela pessoa que está próxima dele que seriam os arquétipos isso eu acredito que muitas vezes pode facilitar a comunicação a forma de se relacionar entendendo qual é a zona de fluxo qual é a zona de esforço do outro e a gente potencializar o projeto pela complementariedade é isso eu queria deixar como sugestão muito legal muito boa sugestão muito boa no Dragon Dream a gente tem aqueles arquétipos que a Enza já conhece que são os planejadores os realizadores os celebradores e os sonhadores mas a gente também no curso a gente pode explorar mais outros arquétipos de comportamento e aí a gente também fazer alguns exercícios para as pessoas se entenderem que arquétipo ela mais se enquadra e enfim a gente vai ter mais tempo para trabalhar isso mas é uma boa sugestão com certeza Paulo eu acho que a gente costuma fazer isso nos avançados já estava até planejando e com certeza vai ser muito bom de ter esse processo do meu autodescobrimento do meu autoconhecimento de quais são os arquétipos que dialogam mais comigo acho que essa é uma primeira etapa e aí uma segunda etapa e aí claro ali no grupo a gente vai estar olhando mas é realmente a gente conseguir olhar os arquétipos das outras pessoas do nosso grupo também como eles são complementares e outros arquétipos que a gente também trabalha no Dragon Dreaming que são o que o Virgílio já tinha comentado dos apoiadores e dos resistentes ativos e passivos que também são arquétipos que nos ajudam a entender um pouco melhor a relação das pessoas com os nossos projetos Marcelo você ligou o vídeo aí você está querendo chamar a fala também beleza vamos lá Marcelo aqui do Frio Gaúcho cara eu adoraria poder estar aí mas realmente eu tive que priorizar vou ter que deixar passar mas estou aqui escutando eu moro na zona rural um antigo loteamento que hoje tem muitas pessoas vindo morar aqui eu sou um dos primeiros e antigamente eram casas de veraneio mas agora já está começando a ter todo um movimento coletivo e uma das coisas que eu tenho dificuldade aqui quer dizer eu não nós enquanto coletivo é que nós evitamos o conflito de todas as formas e eu sou o provocador de conflito eu sou o que chama o conflito eu sou o que confronta o conflito eu sou o que eu sou o pentelho da turma mas tudo bem eu também já estou trazendo alguns elementos da minha prática coletiva e isso tem facilitado inclusive já recebi elogios onde eu virei agora benchmarking para ser presidente da associação coisas privadas então a gente também amadurece com o tempo mas uma coisa que eu queria comentar porque eu esqueci o nome da nossa colega que compartilhou há pouco dos perfis eu trabalho muito com o mapeamento de valores culturais dentro do modelo do Barrett por quê? porque ele envolve níveis de consciência e vou fazer um gancho rápido aqui só para dar um contexto disso que é o seguinte eu acabo de vir de um art of hosting em Córdoba na Argentina onde o chamado tinha implícito a seguinte linha saindo do medo do ego para a confiança da alma e o que aconteceu nesse art of hosting é que nitidamente nós vimos entre seis anfitriões três almas e três egos e aquilo foi uma dança que aconteceu entre nós e com pouco espaço de conversa porque o foco era quase que o treinamento não foi a conversa foi um treinamento então as almas estavam para conversar e os egos estavam para um treinamento metodologias detalhes enfim isso foi muito interessante de observar porque na minha experiência o medo do ego está no controle e quando eu controlo porque o meu ego está com medo de perder alguma coisa enfim e por que eu falo do controle porque o controle é um valor pessoal e para muita gente controle é importante e quando a gente faz mapeamento de valores e começa a enxergar cada um basicamente essas coisas começam a aparecer e a entropia do grupo que é o grau de desordem fica nítido e tensão criativa é uma coisa bacana mas a entropia muito alta pode ser um pepino ou seja o grupo vai incluir ele não tem como conviver o que acontece valores nessa leitura são indicadores de conduta e quando as coisas estão todas bem a gente atua quando as coisas estão não bem a gente reage quando a gente reage a gente traz essas coisas e aí cada um lida da forma como melhor sabe e só para fechar essa fala logo no meu início da caminhada como anfitrião art of hosting lá vou eu para o Canadá conhecer um pouco os canadenses e aí eu fiz uma pergunta para alguns anfitriões guardiões do art of hosting e eu disse assim como é que vocês lidam com egos e eles me respondem assim não aqui a gente não tem ego a gente tem personalidades fortes e quando alguém se machuca se recolhe para lamber a ferida e eu disse ah tá já entendi tudo então eu estou deixando aqui na minha fala um pouco rir de detalhes mas basicamente eu tenho trabalhado muito com mapeamento de valores culturais antes de começar qualquer trabalho inclusive tenho feito mapeamento de valor cultural dentro dos grupos de art of hosting porque é interessante conversar sobre isso para as pessoas terem uma noção de onde o coletivo habita em que nível de consciência e qual pode ser o próximo salto de consciência dentro do grupo era isso obrigado um abraço Marcelo bate um aí cara nossa deu uma aula eu fico muito honrado de você ter considerado fazer o avançado com a gente lamento muito que você não vai poder participar mas está super contribuindo já com a construção desse curso gratidão demais então eu quero também aproveitar agradecer a aula eu acho que no Dragon Dreaming a gente fala muito assim que a gente precisa controlar o ego mas eu acho que a gente precisa aprofundar mais essa questão do ego eu acho que realmente onde a coisa pega é essa questão da necessidade do controle e como as pessoas têm dificuldade de lidar com isso delas não terem o controle do processo e eu acho que a gente precisa explorar isso também essa questão um debate mais profundo sobre o ego e também não trabalhar o ego só como uma coisa negativa eu acho que também a gente podia começar por olhar para um outro lado eu acho que sempre é uma questão de equilíbrio nem ruim nem bom eu quero só fechar já que tu trouxe esse aspecto eu chego a me arrepiar de falar e até me vem uma emoção presente que é o seguinte o meu desafio está sendo amar o meu ego porque de verdade da visão espiritualista eu preciso amar o meu ego o meu ego são as minhas emoções e os meus pensamentos que às vezes não estão coerentes e como é que eu acolho isso dentro de mim antes de jogar isso para fora eu tenho dito uma coisa que às vezes incomoda que a resiliência do círculo reside no grau de competência do indivíduo em lidar com as suas emoções e pensamentos se eu não estiver bem com as minhas emoções os meus pensamentos eu vou estourar no círculo e aí eu fico escutando essas histórias de ecovilas e realmente não deve ser fácil porque às vezes aquilo vem para fora então eu estou numa jornada de amar o meu ego então fica aqui assim uma coisa meio hippie mas vamos nos amar porque amar a mim mesmo antes para poder amar os outros depois eu acho que esse elemento que vocês trazem é essencial a gente conhece muitas doutrinas que a gente como ocidentais acha que entende mas na verdade é muito ignorante e de que temos que eliminar o ego ou superar o ego e na verdade o ego ele é parte da nossa psique a gente precisa integrar o ego a gente precisa reconhecer o nosso ego às vezes a gente precisa controlar um pouco o nosso ego se ele ficar grande mas eu acho que muito antes a gente querer eliminar o ego a gente tem que conhecer nosso ego a gente tem que entender quais são os nossos limites pessoais para a gente poder também transcendê-los não adianta a gente querer no Dragon Dream a gente usa muito a metáfora da zona de conforto e aí não adianta eu querer sair da zona de conforto e me jogar de cabeça para além muito além do que é meu conforto eu chego lá na zona de perigo esse lugar é traumático não é um lugar que vai me gerar aprendizado eu já vi isso acontecer em Ecovilas que trabalham espiritualidade de pessoas que estão indo por esse caminho de dissolver o ego de diminuir o ego de eliminar o ego de ficarem muito desestabilizadas de realmente terem dificuldade em lidar no grupo pela falta de realmente de resiliência porque o ego é o eu o ego é a nossa resiliência pessoal também e como a gente falava sobre essa questão do caos do grupo quando o grupo atinge um nível muito caótico se a gente não tem uma organização interna essa necessidade de controle ela fica insuportável se a gente não consegue ter a nossa própria organização interna para a gente controlar o nosso próprio ego nosso próprio eu é muito difícil estar numa situação de caos como essa dos grupos então a situação extrema de você estar numa comunidade os conflitos estarem exacerbados a gente precisa estar tendo um autoconhecimento um trabalho de resiliência pessoal mesmo para nos conhecer conhecer nossos limites e nos amar nos respeitar e valorizar esse conforto que é a zona de conforto a gente quer sair da zona de conforto e para a zona de aprendizagem mas voltando para a zona de conforto ampliando a nossa zona de conforto então acho que esse é um caminho e um pouco do que a fala do Marcelo me traz é isso não sei se alguém quer comentar alguma coisa o Paulo ia falar também quando o Marcelo eu acho que é isso está chegando mais algumas pessoas já são oito e meia não sei se como é que está para você se as pessoas a gente poderia ir para os encaminhamentos algumas pessoas já saíram o vigílio já não está mais aqui como vamos encaminhar eu acho que a gente podia ver se tem mais alguma voz e aí a gente poderia avançar para a parte de falar um pouco mais sobre o curso especificamente apesar da gente ter dado algumas pinceladas a gente avançar para essa parte mais de informes mas aí antes eu queria ainda dar uma última oportunidade tem várias pessoas e eu acho que a gente pode maximizar a nossa inteligência coletiva eu usei na minha prerrogativa de anfitrião da conversa para colocar no mudo o microfone de algumas pessoas só para não ficar ruído enquanto outras pessoas falavam mas agora se alguém quiser abrir o microfone e fazer uma colocação fique à vontade se não quiser abrir o microfone e quiser digitar ali no bate-papo também fique à vontade acho que é uma oportunidade da gente maximizar a nossa inteligência coletiva essas colocações do Marcelo foram muito boas muito boas mesmo eu estou bastante feliz de ter gravado essa conversa de estar gravando que eu vou querer assistir novamente isso acho que todas as contribuições que vieram aí foram muito legais ou dúvidas também o Marcelo eu acho que ele elevou muito a barra também da participação mas se alguém tiver alguma dúvida também não precisa ter medo também não precisa vir com uma contribuição tão substancial como essa do Marcelo senão a gente acho que pode avançar opa não é para intimidar é para contribuir super contribuiu super contribuiu Marcelo foi muito bom mesmo muito legal estou realmente honrado com a tua contribuição e eu também estou nessa busca por integrar meu ego bom eu acho que tudo bem se alguém mais que tiver de retardatário que ainda quiser trazer alguma questão tudo bem mas acho que a gente pode avançar então Paulo para falar um pouco sobre o curso sim Raquel que está perguntando aqui nós vamos disponibilizar essa gravação sim depois aí você pode assistir o que veio antes com certeza então a gente está fazendo esses live através do zoom é para a gente falar um pouco do que nós vamos trabalhar nesses cursos o próximo live vai ser o zoom vai ser na próxima segunda-feira com vigílio ele vai trazer a temática da teoria U e o último zoom será comigo que eu vou falar um pouco do ganha-ganha dessa cultura do ganha-ganha então a gente está querendo fazer esses encontros também para a gente colher a opinião dos alunos com sugestões de temas para que a gente possa aprofundar a gente também vai encaminhar uma ficha também para as pessoas fazerem essas sugestões e lá durante o próprio curso a gente também vai cocriando esse curso junto é uma comunidade de aprendizagem a ideia é que a gente realmente vivencie na prática a metodologia Dragon Dream passando pelos quatro processos sonhar planejar realizar e celebrar dentro de um projeto real a gente sabe o quanto é desafiador fazer um curso de Dragon Dream principalmente um curso avançado um curso de aprofundamento a gente está chamando de curso avançado porque além dos temas tradicionais de um curso Dragon Dream que a gente vai estar trabalhando a gente vai trazer outros temas também para a gente aprofundar e aí a gente também está fazendo uma vaquinha para viabilizar a participação de alguns representantes da comunidade Calunga lá de Cavalcante a região onde a gente vai fazer o curso é uma região das mais pobres do Brasil um dos menores índices de desenvolvimento humano e os Calungas é um quilombo remanescente de escravo então a gente eu tive lá em fevereiro fazendo um jogo oásis foi muito legal e foi essa aproximação com a comunidade que está fazendo a gente voltar lá de novo até porque alguns dos projetos que possam sair lá no curso são projetos que de alguma forma vão impactar possam vir impactar a vida da comunidade então a gente vai aprender e ao mesmo tempo vai fazer uma ação social muito forte numa cidade muito carente numa região muito carente e também construir vários projetos de sonho então é isso e essa vaquinha já está rolando a gente vai ver se a gente consegue levantar algum recurso para ajudar justamente especialmente os Calungas mas eventualmente alguma pessoa que tenha alguma dificuldade econômica de honrar todos os seus custos é isso né Gabriel o que mais é isso o curso lembrando a gente já comentou isso aí mas tem gente que chegou atrasada vai pegar a conversa do meio o curso acontece de 8 a 15 de julho no município de Cavalcante em Goiás fica na região da Chapada dos Readeiros ao norte de Brasília a gente vai estar saindo de Brasília né Paulo muita gente que vai estar fazendo o curso vai estar saindo de Brasília então é o local vamos dizer assim a capital mais próxima é Brasília vai estar acontecendo nesse lugar mágico e maravilhoso que é a Chapada dos Readeiros a organização é da rede Dragon Dream em Brasília e aí eu quero honrar muito aí o Paulo César Araújo pelo convite e a glória pela organização né que estão aí trabalhando para fazer acontecer para a gente fechar essa comunidade e as inscrições estão acontecendo por WhatsApp também né então a gente acho que a gente pode deixar aqui no bate-papo e depois quando eu subir o vídeo eu coloco também na descrição o telefone da Glória para que as pessoas possam entrar em contato o telefone da Glória que está sendo utilizado para as inscrições então é isso se inscrevam garanto a sua vaga vai ser um momento muito especial da gente estar vivenciando isso legal saber que tem gente aqui que está acompanhando essa conversa que vai estar presente também no nosso encontro aí do avançado acho que um detalhe que a gente não quer dizer que você não comentou mas já veio nessa que assim né esse curso que a gente está chamando de avançado em Dragon Dream ele vai ter tanto o que a gente chama de aprofundamento o curso de aprofundamento em Dragon Dream como a captação empoderada do Dragon Dream também né então ele é o curso completo avançado de Dragon Dream ele é o aprofundamento mais a captação empoderada mais vários desses elementos da sociocracia da teoria U da comunicação não violenta das ecovilas que o Paulo comentou aí do fórum do fórum exatamente né então nós vamos estar trazendo esses complementos né e aí um dos elementos também é essa vaquinha que a gente está fazendo para ser inclusivo né todo o curso Dragon Dream ele tem essa prerrogativa né de que as pessoas não vão ser excluídas por questões financeiras então a gente está apoiando pessoas que tem a intenção de se inscrever que estão se inscrevendo e que e que não tem recursos financeiros para poder fazer o curso então a gente está fazendo essa vaquinha para poder apoiar essas pessoas né então é isso olha lá o não sei se é o Vick ou a Vick mas falou que vai estar lá e que está fazendo uma captação empoderada para ir desde sábado a Vick e que já tem sete pessoas apoiando já tem sete pessoas apoiando ela muito legal então é isso gente arroa arroa é o Dragon Dreaming a gente confia muito né na inteligência coletiva e a gente confia muito que que a abundância ela se manifesta né se a gente consegue criar relações ganha ganha então esse pedido para participar da vaquinha ele é o pedido para a gente poder apoiar também a participação de dois quilombolas lá da comunidade de Cavalcante né o pessoal lá dos Calunga para que eles possam também ficar com essa com esse aprendizado no próprio território né como o Paulo comentou aí é um território super sensível né então pedir esse apoio realmente para a vaquinha da galera aí para fazer acontecer poder permitir que várias pessoas façam o curso né e também existe a possibilidade para aqueles que estão se inscrevendo no curso também poder contribuir com um valor extra se sentir o chamado para apoiar a participação de outras pessoas que não têm condições financeiras eu não sei se é o João aqui também o João está aqui manifestando também que já está fazendo a captação dele na última segunda-feira a gente fez a gente tem uma reunião mensal da rede Dragon Dreaming a última foi segunda-feira passada e a ficha que a gente estudou foi inclusive a captação empoderada de recursos algumas pessoas deram uma lida e algumas pessoas já estão praticando então e no curso também a gente vai aprofundar um pouco também sobre a captação empoderada falar da nova economia das novas economias da economia da dádiva da economia do bem comum enfim a gente vai aprofundar esses temas também ok gente mais alguém é isso a Glória a Glória Glória acho que você está com o áudio no mute se você está falando aí a gente não está te ouvindo deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui eu tinha botado ela também ok Glória estão ouvindo? estou ouvindo então a gente queria aproveitar então essa oportunidade que tem várias pessoas aí participando com a gente para que as pessoas confirmem a sua inscrição e quem ainda não se inscreveu se sentir o chamado que faça logo a sua inscrição porque algumas hospedagens a gente já não tem mais vagas em camping a gente só tem mais três vagas então nos quartos de casal não temos mais vagas também então que as pessoas nos procurem para já escolher o tipo de hospedagem e efetivar a sua inscrição para a gente poder se organizar melhor ok mas eu estou com muita muito animada com muita esperança eu acho que o grupo que está se formando é muito lindo muito especial e vamos fazer mais um belo curso arroa arroa glória gratidão muito bom saber que está que está acontecendo né gente então é isso para quem ainda não se inscreveu não garantiu a vaga é a oportunidade de garantir porque realmente está acabando porque a gente fica muito feliz de poder fechar esse grupo também muito legal eu coloquei na descrição aqui no bate-papo o link para a vaquinha do pessoal e vou colocar também um link para o evento né no facebook não sei se você tem na mão aí Paulo a minha internet está um pouco estranha aqui ainda mas acho que é bom a gente colocar mas é isso gente não sei se alguém tem alguma dúvida sobre o curso alguma sugestão alguma colocação aí também todos que estão acompanhando aí agora que a gente avançou para esse assunto antes da gente encerrar eu não sei se alguém gostaria de falar algo sobre o curso ou sobre a sua captação empoderada se alguém quiser dar depoimento também de como é que está sendo acho que a gente tem ainda aí alguns minutinhos para para falar disso se for o caso achei muito linda a experiência da Vicky se ela pudesse falar rapidamente como é que ela está conseguindo isso é muito interessante porque vai incentivar as outras pessoas a fazerem o mesmo a Vicky continua aí ela falou que daqui a pouco fala que ela precisa botar o celular no carregador se alguma outra pessoa quiser compartilhar como é que está sendo a sua experiência estamos abertos aí é legal até porque encoraja outras pessoas também eu acho que a gente se retroalimenta nessa troca de informações eu consegui eu consegui abrir aqui para o evento está aqui no facebook aí a Vicky levantou a mão está pronta a casa a casa é sua a casa é sua a casa é sua a casa é sua ah peraí deixa eu ativar você eu acho que aí fale alguma coisa para a gente se a gente escuta aí agora está funcionando você deu uma batida aí no microfone já fez som já fez barulho pode falar Vicky oi oi alô oi tudo bom pessoal estamos te ouvindo estamos ouvindo sim bom então eu estou muito feliz porque eu estava antes num pouco de escassez assim de ah não tenho grana como é que eu vou fazer e tal e aí eu estou fazendo uma formação em coaching e a gente às vezes experimenta estar no papel do cliente assim né do coaching e eu trouxe esse meu conflito interno porque eu tenho passado por vários processos participei agora há pouco do Art of Hosting também sobre colaboração que veio muito essa questão da abundância né e vários contextos várias pessoas que eu estou conectada inclusive o Marcelo vem sempre essa conversa né e aí lá eu fui trabalhar isso e eu me dei conta que na realidade não era tão difícil assim se eu dividisse esse valor né que é o curso por sei lá 10 pessoas se eu conseguisse uma contribuição de 10 pessoas que me ajudassem como um presente com 180 reais talvez eu conseguisse e a minha rede ela é bem ampla é bem grande assim eu já passei por vários ambientes já fiz muito trabalho voluntário sempre estou disposta a ajudar as pessoas e várias pessoas reconhecem isso em mim e eu tive essa ideia lá né de pedir então para pessoas próximas que eu confie que realmente conhecem né quem eu sou e o meu trabalho e aí no curso mesmo eu já compartilhei com alguns colegas que eu sou mais próxima e do curso eu já saí com 4 pessoas para me apoiar e eu assim não imaginava que fosse ser tão rápido daí compartilhei num outro grupo de uma rede também de pessoas que fazem coisas bacanas já consegui mais duas pessoas e assim foi indo então eu estou fazendo um trabalho mesmo de compartilhar esse sonho que eu tenho porque eu tenho muita vontade de ser treinadora de Dragon Dreaming eu já aplico o Dragon nos meus clientes com as empresas que eu trabalho já trabalhei também com projetos mais de impacto social e é uma metodologia uma filosofia que para mim sempre teve muito resultado e que impacta muita gente então eu estou trazendo muito esse meu sonho essa vontade de realizar também de uma forma ganha-ganha então a ideia que eu tive que ela ainda está sendo construída então com essas pessoas eu criei um grupo no Arts para a gente construir como que vai ser também a minha volta do curso então a ideia é que eu faça uma oficina tipo roda de conversa uma coisa mais assim para compartilhar os meus aprendizados e depois oferecer uma mentoria para cada pessoa para ela conseguir aplicar então o Dragon na sua realidade no seu contexto por enquanto foi isso que a gente construiu mas eu também estou aberta e construindo com eles em como que isso também gere valor para essas pessoas que estão contribuindo comigo e é isso eu estou muito feliz porque é muito mágico antes eu estava muito com medo não sabendo como que ia ser e foi indo de um em um e foi acontecendo e eu estou muito próxima agora de fechar o valor inteiro e eu estou bem surpresa bem feliz acho que é isso alguém tem alguma dúvida? uau que inspiração muito bom inspirador Dragon Dream na veia na prática captação empoderada muito inspirador ver o que você está fazendo realmente confiar na abundância nessa magia o Dragon Dream realmente tem esse lado mágico essa coisa da gente descobrir coisas que a gente sabia que não sabia muito bom mesmo nossa sensacional está seguindo a cartilha da captação empoderada a risca muito legal a gente falava falava sobre o quanto que os conflitos são oportunidades da gente aprofundar relações a captação empoderada ela é um super uma super oportunidade a gente aprofundar relações que não é um conflito é muito mais simples você chegar numa proposta ganha-ganha como a Vicky descreveu do que um conflito é uma outra maneira da gente estabelecer um vínculo mais profundo com pessoas que a gente gosta convidá-las a sonharem com a gente esse projeto convidá-las a sonhar com a gente a realização desse curso achei que nossa você fez super bem amarrado tem tudo a ver com o próprio resultado do curso é muito palpável o quanto que as pessoas vão estar te apoiando a participar desse curso elas estão vivendo esse sonho junto com você isso vai ser retornado inclusive com esse movimento que você vai fazer na volta achei assim incrível inspirador coisa boa viu vocês muito legal muito legal mesmo inspirador gente e sabe que o feedback de algumas pessoas foi justamente isso nossa Vicky que chamado concreto sabe as pessoas viram que de fato eu estou preocupada em entregar valor que isso seja ganha-ganha então acho que isso também está e a forma genuína de falar também eu não estou mandando uma mensagem automática eu estou falando individualmente com cada pessoa realmente colocando intenção na minha fala e eu acho que isso está dando bastante esse movimento sim com certeza e eu acho que a gente também quando a gente for desenvolver os nossos projetos lá em Cavalcante que a gente vai também fazer captação empoderada para viabilizar o projeto a gente também vai exercitar isso na prática eu tive a oportunidade também de fazer praticar um pouquinho disso em fevereiro de captação empoderada a gente foi fazer um jogo oásis lá a gente tinha uma praça para reformar e a gente teve que ir atrás de recursos e a linguagem do ganha-ganha a linguagem de falar com o coração me ajudou muito nesse processo com certeza e para complementar também né Paula essa coisa que veio muito forte na fala da Vic também de que assim eu estou oferecendo algo para a pessoa eu não estou indo numa condição de pedir não é uma condição inferior que eu venho para te pedir alguma coisa para te oferecer uma oportunidade incrível de participar de uma coisa muito legal então acho que é bem nessa pegada mesmo né é falar com o coração é né é é buscar fala ganha-ganha buscar esse ponto de equilíbrio ganha-ganha da outra pessoa também e estabelecer uma conexão que é muito legal também né na verdade é isso é um privilégio né Vic as pessoas que você colocou na sua lista e convidou são as privilegiadas do teu círculo que são as que foram escolhidas a dedo para fazerem parte desse sonho é isso aí legal acho que é isso né gente a gente fecha numa nota alta né a gente fecha numa nota alta com essa com esse depoimento muito bom com esse depoimento ainda tem duas semanas né então tranquilo já passou da metade já sabemos que vai chegar lá né Vic agora já está confiando na abundância né vamos te ajudar claro nossa muito ok pessoal vamos ficando por aqui valeu gente o link aí para mais informações do curso avançado nos procurem nas redes sociais aí também estamos à disposição gratidão mais uma vez Paulo e Glória pela organização desse curso pelo convite de estar sumando com vocês e semana que vem tem mais com o Virgílio né segunda que vem 7 e meia da noite Teoria U e Dragon Dream isso vamos divulgar aí nas nossas redes é isso aí pessoal muito obrigado pela audiência e tamo juntos Arrô Arrô abraços tchau tchau